Agora, você lembra de alguma situação engraçada do teu homem trabalhando, descendo ali, com algum morador que tomou um susto, enfim, por mais que os condomínios avisem? Ah, são muitas, mas eu não sei se dá pra contar aqui. Conta alguma aí. Nossa senhora, já tive coisas ruins de funcionário meretano local e o morador obrigar ele armado com uma arma a sair do local. Nossa. Já tive coisa disso, faz muitíssimos anos atrás, faz mais de 20 anos atrás, tive uma pessoa que ficou louca e jogou álcool no meu funcionário, aí meu funcionário ficou com medo de botar fogo. Porque quando você trabalha na fachada, eu subo drones, por exemplo, você invade a privacidade da pessoa, eu entendo as pessoas. Então por isso a gente tenta, eu prima tanto por fazer, a gente tem muito circular, muito aviso, a gente tenta avisar com muito tempo. Mas você mora na tua casa, mesmo tendo um aviso que essa semana estou, sei lá, descendo na tua suíte, você acorda de manhã às 8, toma um café gostoso, toma um banho, vai colocar a roupa e a pessoa passa na janela do closet. É verdade. Então é uma coisa, eu entendo realmente, tem umas situações meio engraçadas, mas imagina, eu já fiz 1.200 obras, cada obra tem 5 ou 6 funcionários, imagina quanta gente já atendi, já trabalhei. Claro, claro, eu entendo. Claro, claro, eu entendo.